Oi, pessoal! Pronto para mais uma aulinha? Na aula de hoje, a gente vai mexer nesta sessão chamada Turtle. Turtle, em português, significa tartaruga. Então, é como se a pontinha do mouse fosse uma tartaruga e a gente vai fazer a tartaruga desenhar algumas coisas aqui na tela, alguns elementos geográficos para a gente. Hoje, a gente vai fazer linha e círculo, tá bom? Como é que a gente vai desenhar? Quando a gente desenha, a gente usa um lápis, não é? Lápis, em inglês, é pen. Então, a gente começa sempre colocando um pen up, que é como se fosse para pegar a caneta para a gente desenhar. A gente vai pegar o pen up, vamos até escolher uma cor, ó, tem um bloquinho aqui chamado pen color. Vamos deixar, pode deixar red, que é vermelho, pode ser orange, que é laranja, mas eu vou deixar purple, tá bom? Então, purple é um roxinho. Então, eu vou deixar purple. E aí, para fazer a caneta, ela desenhar, a gente tem que abaixar ela como se fosse abaixando na folha de papel, não é? Porque a gente pega a caneta pen up, pegar a caneta na mão. Mas para desenhar, a gente tem que abaixar a caneta na folha, não é? Para fazer um desenho. Então, a gente vai ter que usar o bloquinho pen down. Pen down. Beleza? E agora, para fazer uma seta, uma linha na telinha, eu vou usar esse bloquinho aqui, ó, move forward. Move forward, que vai fazer a tartaruga se mover 25 pixels. Vamos ver se vai acontecer isso. Eu vou clicar em executar, olha. Olha, aqui ficou bem pequenininha, tá vendo? Mas ela se moveu, ó. A tartaruga, ela fez para a gente uma linha bem pequenininha. Eu vou trocar esse 25, eu vou colocar 250. Vamos ver qual vai ser o tamanho dessa linha, dessa seta. Ah! Ficou tão grande que saiu da tela, né? Eu vou colocar, então, aqui só 100. Vou clicar em recomeçar e executar. Ó, 100 pixels, a tartaruga fez para a gente uma linha na cor purple, na cor roxinha. E se eu quiser que essa linha fique um pouquinho mais grossa, que ela está muito fininha, eu pego esse bloquinho aqui, ó, pen with it, que é para aumentar a largura dessa linha e deixar ela um pouquinho mais grossa, ó. Opa! Vou colocar ela aqui em cima. Ficou uma linha mais grossinha, né? Ficou a cor purple, só que mais grossa, dá para ver a linha mais grossinha. Então, a gente mexeu na propriedade bit it, que é como se fosse a largura, né? Prontinho. A gente fez uma linha. Mas eu quero posicionar essa linha aqui nesse cantinho. Então, para posicionar, ó, repara que quando eu passo o mouse aqui na tela, aparecem propriedades, lembra daquela aula que a gente teve de coordenadas? Coordenadas x e y. Eu quero colocar essa linha aqui. Então, eu vou colocar, ó, x igual a 22 e y igual a 158. E onde eu vou colocar essas coordenadas? Eu vou pegar no bloquinho move to. Ó, move to. Então, antes de ele desenhar, eu vou fazer esse move to para ele ir para a coordenada 22 do x e 157 do y. Aí, ele faz essa linha, essa setinha, nesse cantinho que eu passei as coordenadas. Bacana, né? Legal. Quando a gente termina de fazer um desenho, a gente deixa encostado, né, a caneta em algum lugar. Depois, a gente tem que pegar de novo para fazer outro desenho, né? Porque eu quero fazer outro desenho aqui embaixo. Eu quero fazer um círculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caneta de novo. Por isso que eu vou pegar o pen up de novo. Vou pegar o bloquinho, deixa eu ver, move to, trazer ele aqui para baixo, né? Vamos fazer a tartaruga vir aqui para baixo? Então, eu vou pegar move to. Ó, move to. Só que eu preciso das coordenadas. Então, eu vou passar o mouse aqui. Quero colocar aqui embaixo, ó, x47, y430, mais ou menos. Então, eu vou arredondar. Eu vou colocar aqui x50, só para arredondar. E y450. 450, tá bom? E aí, eu vou pedir... Eu quero que seja uma linha assim, deitada. Eu não quero que seja uma linha em pé. Então, eu vou dar um turn around. Turn around é girar para a direita em 90 graus. Vou fazer a tartaruga girar para a direita e fazer ela se mover desenhando, ó. Move forward. Ah, já está aqui. Move forward, colocar 100. Ah, não deu muito certo, né? Deixa eu ver. Vamos tirar esse turn right. O turn right não deu muito certo. Então, eu vou só mover ela para cá e fazer ela desenhar 100 pixels. Ah, ó, muito interessante esse meu erro. Que se vocês cometerem esse erro, também não vai desenhar. Quando a gente pega a caneta, só vai desenhar quando a gente encosta a caneta no papel. E para encostar, tem que abaixar a caneta, né? Então, tem que colocar o pen down. Então, ó, sempre tem que colocar o pen down, senão não desenha. Ó, agora desenhou. E agora eu posso colocar aquele turn left, turn right, para ele deitar, tombar assim, ó. A linha vai deitar aqui para a direita e vai ficar caidinha aqui, ó. Ó, vai tombar 90 graus. Tombou, só que ficou muito embaixo, então eu vou aumentar, vou deixar um pouquinho mais acima, deixar 400. Prontinho. Por que que eu coloquei 400 para o no Y? Quanto mais fica aqui embaixo, ó, o Y é maior. Tá vendo? 450 era aqui muito encostadinho. Então, se eu quero que a linha fique um pouquinho mais para cima, eu coloquei 400 por causa do Y. Tá vendo a altura? Porque a altura é a coordenada do Y. E aqui, esse distanciamento aqui, ó, na horizontal, de um lado para o outro, é a coordenada X, tá bom? Então, prontinho. A gente conseguiu fazer uma linha em pé, uma linha deitada. Mas agora eu quero fazer aqui no centro da tela, bem no centro da tela, um círculo todo desenhado, todo preenchido. Como que eu vou fazer isso? Ó, clico em recomeçar, passo o mouse aqui no centro da tela, ó, as coordenadas de X, ó, 140 e 150, mais ou menos. Então, eu vou colocar que eu quero me mover para lá. Então, eu vou pegar o Move To. Perceba que eu não vou colocar o Pen Up, para a gente ver o que vai acontecer se não coloca o Pen Up, se não pega a caneta de volta. Eu vou só colocar Move To. Colocar Move To aqui, 150. A altura do Y é de mais ou menos 200, deixar arredondado 200. E o que faz, o bloquinho que faz o círculo é o Dote. Então, eu vou deixar Dote. Eu vou deixar Dote 50. Eu quero um círculo com 50 graus. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Você viu? Quando a gente não solta a caneta e depois pega de novo, ela continua o desenho, ó. Eu tinha desenhado aqui, então, se eu não solto a caneta e depois pego de novo, ela continua o desenho. Eu não quero que aconteça isso, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar de novo o Pen Up. Vou colocar aqui o Pen Up. Depois que eu me movo... Ó, vou deixar o Pen Up aqui. Depois que eu faço essa linha, eu vou largar a caneta e pegar a caneta de novo. Vamos ver se vai dar certo. Agora sim, desenho um círculo só no meio, tá vendo? Porque eu larguei a caneta aqui embaixo, ó. Larguei a caneta e depois peguei de novo pra desenhar um círculo, um Dote, aqui no centro da telinha. E eu posso trocar a cor, ó. Posso colocar Orange. Se eu colocar Orange, ó como que fica. O desenho vai ficar todo laranja. Posso colocar Red. Ó. Vai ficar vermelho. Se eu colocar Yellow, ó como que vai ficar o desenho. E aí você pode ir testando várias cores em inglês, tá bom? Então, tenta fazer aí o projeto. Se você não conseguir fazer todos os passo a passo, eu vou deixar um link certinho lá embaixo na descrição do vídeo. E aí você tenta acessar o vídeo com esse código já feito, tá bom? Tenta acessar o link com o código já feito, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.